O Bronx tá aqui em casa, mano, e o bichão tá tudo falando, tumultuando pra caramba, né? Você tá louco, o cara tá, tá, eu tô, eu tô nível, eu tô nível, né? Só que eu vou, vou dar um pré-treino pra você, cara, chama o Bronx lá, pai Vai dar pro Bronx? É, Bronx e o vilão, amigo dele Vem lá, eu tô com depressão Não consigo nem olhar esse banco dele Bora, pai Chega, pai, vamos mostrar Nossa, boca do leão Pai, você tem que brotar porque eu te dei uma mulher Você beijou uma mulher por meia casa Ó, lógico Eu fiz a ponte toda lá, pai Você é louco? É, então eu vou experimentar Não, toma, não, mano Toma, então mostra pra ele como é que tomou Não, no Gucci, mano, aqui, ó, o desafio Se eu tomar e se eu não tomar, você tem que tomar, porque se eu não tomar, não tomou É Você é obrigado a tomar? Why? Ah, why é o quê, tio? Why é a Fundação Casa, será? Beleza, então vamos embora pra lá, eu te falo isso aqui Eu te falo isso aqui Eu tô com louro O certo é o certo, você fez uma pra mim ou pra ele? Não tem que tomar tudo? Tem que tomar tudo, pai Não, quer ver? Eu quero ser a disposição, mano Eu quero ver, tá agora Eu sou é guerreiro Você viu como é que eu tomei? Minha mãe me ensinou, vira e toma tudo uma vez Vira e toma tudo uma vez Nossa, gostei de chiclete Você vira tudo, tio Tudo, tudo Olha lá, nem tomou, rapaz Rapaz, isso daqui é tipo Eu tomo, eu tomo, mano Eu tomo, mano Você vai tom Eu quero ver Vai lá pra você ver os pozinhos aqui Tem que sacudir, pai É, tem que sacudir, pai Tem que manter o movimento, senhor Você nem sabe Nossa Eu já aprendi, eu assim, me ensino uma vez só, eu já aprendo, mano Vai, senhor Então vai, meu Eu vou aqui, ó Vou tomar de duas vezes Vou tomar uma e tem que tomar metade Porque senão não vai tomar Vai tomar tudo Eu conheço o Bronx Nós bota na goela dele, pai Então eu vou tomar metade, você toma metade Não, vai tomar tudo, pai Então toma aí, tudo Quero ver, quero ver Vai, vai, vai Ah, não sabe me tomar, perfeita Parece criança quando a mãe tá dando xarope Toma aí, xarope Ih, xarope fica a barra, mamãe, quer não Mamãe, a gente tá falando Eu vou tomar metade Só pra você ver que aqui não tem carro, ó Só metade, eu tomo isso daí agora Toma Ai Bora, pai, vira Nossa Tem que tomar, velho Se não quer tomar, eu tô comendo, ele tá fazendo pegada Vira, pai, o bagulho aí de uma vez e tal Olha o líquido aqui, o meu, ó Olha o ódio do seu Vai, pai, vira, Brian Vocês devem ver eu acelerar Quero ver você aceleradão, pai Sua mãe falou que é num gole só Parou, Dona Lizete, tá comendo? É tipo o Kiko bebendo Você não falou que sua mãe falou que é só no gole, 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 gole O seu tá pouco, pai, vira com tudo O buraco eu tô tomando não, mano Vai, bro, você vira o bagulho pra motivar Eu tô tomando Tá não, tá não Pode tomar, mano Vou tomar mais, mano Tem água Tá delícia Que gostoso Tem gosto de creche, viu, gente Vira tudo, pai, sem miséria, hein? É, senhor Olha o meu ET como ele já tá aqui, tô bom Ele já passou no pescoço, olha o dele Olha o meu ET Ah, o seu ET tá ali em cima, né, mano Bora, pai Vou fazer um girozinho aqui, pá Só vira, pai Vai, o Broncos vai virar também Então quero ver, então Falou, Dona Lizete Tá dando a sua palavra Então vai, vira aí Gostoso Vira, pai Finalzinho Vai, pai, vira aqui A gente tem que fazer Ah, que delícia O segredo é o pozinho, pai O pozinho não tá indo Tá indo o quê, tio? Tô sentindo a marca Que gastaste, tá duro Não, pai Mais um, mais um É o último Mata o meu aí, filhão Mata o seu aí, vai, filhão Mata o meu leão Mata o seu leão Cada um mata o seu leão, filho Ó, vou matar o seu leão Mata o meu, se mata o seu Tira o topagueiro Mais um, mais um, mais um, mais um, mais um, mais um tá de boa Aqui, ó, vou mostrar aqui, Togu Mostra pra ele Togu, ó, eu bebo tudo, ó Pai, só falta um restinho, pai Só falta um restinho, não, aqui, ó É o pozinho, é o pozinho, Togu Vai virar, pai? Não, ele Ah, bro, você é falta... Eu matei meu leão Vem, você bate o seu leão, Togu Toma, mano Vai tomar Só um restinho, pai Eu quero ver você e matar esse aí Não, vem bater o meu, vai tomar o seu leão, não, filho Eu já matei o meu leão Ó, meu leão, ó, que morreu, ó Cadê meu leão? Mas já bateu, pai, pré-treino? Quem que bateu? Aqui, ó Aqui, ó, meu leão Morreu, matei, mate o seu Você é mil grau mesmo? Mil grau, não, não, é o mil grau O cara que chama no grau Mil grau, sete 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 Se fosse pra me salvar, pra você tomar esse final que você tomar pra me salvar Quê? Se fosse pra salvar ele, pai, a vida dele Tá, agora, antes de eu te perguntar, eu vou fazer uma pergunta pra ele Posso contar a história rápido? Pode Nós dois sai na selva A cobra, eu vou me enxar de madrugada A cobra faz uma... Pica minha glândula peniana A cobra Aí eu... Ah, bro, me corre, o que que pegou, bro? Nossa senhora, bro, o que que você almorou a cobra? Aí, você vai... Tem que falar assim Aí eu vou ter que ligar Lá pro doutor Doutor, aí o doutor vai falar assim, ó Ó, só tem dois jeitos de salvar ele Ou você traz pro hospital pra matar a cobra com o antídoto Ou você tem que chupar onde a cobra picou E a cobra picou a peniana E aí, pai? Você chupa, tira o sangue, o veneno com a boca Ou você deixa eu morrer? Vou te levar pro hospital Mas não tem como Não tem como Não tem como É também que nem as pessoas no Amazonas, filho Tem índio, gonça Não tem como Você tem que fazer a outra opção Você... Tira o seu... Como é que chama o negócio? Veneno? Bateu, pai, pra três? Acabou? Acabou? O clã de chapéu, não é, né? Você ligou no papo reto Não E aí, não E aí, o senhor Leva a morrer Você vai morrer Então, aqui, ó E já que ele falou que vai morrer Você vai morrer Você vai morrer Você mate o seu leão Vai tomar, filho Eu quero saber de nada Pra tomar, mano Pai, pai, você não ajudou o cara, não É, tira Você não ia deixar ele morrer, mano Quem vai meter aí o balanço? Vamos matar o leão que tá gostoso Que delícia E aí O que você aconteceu com ele, Beto? E morreu É? E morreu E morreu Que brinca Que delícia Aqui, deixa eu fazer uma propaganda Adquira já o seu pretérito Tô burro Essas coisas boas Você vai ficar assim, ó Acelerado Mas já acelerou alguma coisa ou não, né? Vamos fazer ginástica Ah, eu parece que não vai parar não, velho Tá tranquilo Não sei não Daqui a pouco pode bater Vamos levantar? É assim que foi? Não É assim, ó Ajuda ele aí, Beto E aí, pai, curtiu o bagulho? Gostosinho, mas sabe que o bagulho tá pinicando Você já usou algo assim, pai? Parecido? Não Qual a sensação que tá sentindo? A sensação que eu não quero ficar parado Jogando pra todo lugar, né? Ó, o tomatador, pai Bateu? Ô, bate que tu caiu, mano Ó, velho, tô jogando, mano Para, Dom Tô jogando, mano Tô matando os carros Tô matando Para de graça Para, mano Tem rascunho não, pai? Não, já rascunho Na mão? É É tipo uma tatuagem aí, a parada? Pera, na tatuagem já tem o decalque, né? É Ah, vai direto Você é grafiteiro também, pai? Também Fala seu trampo aí pra galera Eu sou arroba, quem você é vulga Eu sou o grafiteiro de Caracuíba Esse aqui é o Del Sou Robert Trabalho aí já faz Já vem desde quantos anos, não sei Desde 97, 23 anos aí na área Caralho, você faz grafite profissional Pra empresa? Pra quarto? Tudo, tudo Se pedir a gente faz Caraca, mano Top, mano Pera aí Vamos ver como é que vai ser essa paredona aí, mano Olha que top Vou deixar o Instagram deles, galera Instagram, Whatsapp Tudo que vocês precisarem Se vocês quiserem fazer um trampo na casa de vocês aí Esse cara é brabo, hein, mano Esse cara é brabo, hein, tio Esse cara é brabo, hein, pai Você faz tatuagem também? Não, não, só grafite Só grafite mesmo? É E você começou como essa parada aí? Ah, desde o pivetinho desenhando, né Na luta, em 97 eu comecei a fazer grafite E só até hoje Caricatura, você manja? Manja Consegue fazer minha mãe ali, pai? Sim Você é louco, pai Vou ver, vou deixar aqui o Instagram da rapaziada O cara é brabo, hein, tio Brabeza, irmão Bruxaria tá acontecendo Caramba, o cara fazendo no lápis, pai Tá suando, hein, pai Tomou pré-treino? É, cara Boa parte Boa parte, boa parte Tchau, tô falando isso Obrigado É um dom, viu, mano Isso é louco Olha isso aí Paredona É um dom realmente, mano E o cara tá fazendo sem olhar? Sem olhar Sem olhar Na hora E direto Ah, é, é brabo, hein, mano Pesado, mano E o cara na caneta, velho Que caneta Olha isso Essa caneta sai com água, pai? Não Caralho, é dom, mano É dom Pesadelo, mano Brabo, hein Caraca, velho Mano, olha esse céu dos caras, velho E as ideias vêm na cabeça, velho Não tem É... Não foi colocado por trás Os caras fizeram na hora, mano Olha o trampo, velho Que nem diz os mineiros NU NU Os mineiros, mano Já viu mineiro falando isso? Fala, né, mano Meus primos de Minas aí Pesado, velho Pesadelo, mano E aí, Jair, curtiu? A bruxaria do Jair, curtiu, ó O que estamos fazendo aí, galera, ó Pesado, mano Caraca, filhas Olha o I ali, ó Mas não para Vai chover, será? Vai Já tá Vai chover porque... Porque eu fiz a pedra cansar Passei um treino pra ela Tá me lascando aqui no treino dela Caralho, treino de chuva os moleque Pernando pipa aí Vai chover, galera Vai molhar essa roupa aqui, né? Vou botar aqui pra dentro aqui Agora eles estão no spray Saindo do compressor Estão no spray Caraca, ficou realista, mano Olha isso E esse spray vai fazer o que, pai? E esse spray vai fazer o que, pai? Dá um pedinho de luz bem forte ali Pra saber o que tem Essa é a pirâmide? Pirâmide, é Só no lapisinho, hein, pai? Foi um lapis inteiro pra fazer essa parede aqui? É, a sua tá comendo várias paredes Mas é normal Quando a parede é assim Eu tô... Eu tô trabalhando com bastante material, cara Então eu tô eliminando umas penetras antigas Esse círculo aqui você vai fazer Ou só foi pra... É, eu tinha pensado Mas não sei se vai... Vai combinar Eu tô fazendo o teste por último Mas eu não sei se você for ver ainda Você curtiu? Acho que é diferente Mas vamos ver, né? Tá ficando legal assim Qualquer pessoa quiser Fazer nos braços aqui Sem decalte, hein Isso aqui é a sua assinatura? É Brabo, hein, mano? Então, galera, esse aqui foi o trabalho do Alejandro Eu vou deixar todas as redes sociais dele aí Eu queria que ele explicasse um pouquinho aí Finalizasse Né? Tá disponível São Paulo, Brasil, se a galera quiser Faço o Brasil todo, cara Pagando passagem, né, pai? De avião? Vou embora Pagando a gente tá lá Pô, legal pra caramba o trabalho Na mão, né? E... ET você nunca fez, pai? Primeiro ET que eu faço Diferente? O que você achou? É um trampo da hora Eu gosto dessa parada de inverso Eu acho muito legal O efeito que a gente pode fazer Com... Com as tintas Com essa questão de estrela Eu gosto muito de estrela Meu trampo é marcado por estrelas Não é uma marca minha Todo trampo meu tem estrela E o efeito eu gosto demais Então... Por ser o primeiro com ET Eu acho sensacional Porra, legal pra caramba, galera Essa frase foi uma frase Que eu escrevi na minha parede E eu tô reescrevendo ela Na minha nova parede Só não consegue Aquele que realmente não quer Se você quiser Você consegue tudo o que você almeja Mas você tem que acordar Todos os dias Com essa frase na cabeça Correndo atrás dos seus sonhos Objetivos Metas Ó, dava até pra escrever Vou ver aqui com ele Treinaram hoje aí, pai? Treinaram monstros Treinaram de peito? Treinaram de peito, pai Pra dar aquele... Pra dar um top Caralho, esse cara tá monstro, hein, pai E aí, tá evoluindo? Tá curtindo? Tá, tem Tem que falar, é Ah, evoluiu muito, né A gente fez como você falou lá Deu aquele feedback Eu achei que melhorou bastante Pra pouco tempo A forma que ele evoluiu É, tá evoluiu bastante E outra O meu treino hoje Foi puxado No marroma É o seguinte, rapaziada Saiu o treino completo No canal da Mansão Maromba Vou deixar o Instagram do Elvis O Instagram do Bernardo Pra vocês acompanharem Motivação pura Os caras aportando kit bruxaria Aí, bonezinho E vamos pra cima Bora comer lá, pai? Vamos aí Vamos aí, vamos pra cima Olha os trampos Olha os válidos Olha os válidos E esse trabalho, pai? Tranquilo, você vai fazer? Isso aqui tá em casa Isso aqui é meia horinha E tá pronto já E você nasceu com esse dom? Como que é? É um dom? Ah, é engraçado É um dom Porque eu nunca estudei Mas eu Trampo com isso Tem dois anos E aí, fazer o que, David, antes? Sou designer gráfico E desculpa perguntar O que o designer gráfico faz? Você faz essas artes digitais Com vocês Que tramam com a internet Com montagens Logomarcas Você trabalha com parte de criação Criar logomarcas Top E aí me descobri profissionalmente Dois anos Trampando com isso Caralho E você era feliz na antiga área? Era Mais o tipo do rei Traz do meu cliente Traz do meu trabalho Hoje, graças a Deus O cliente vem até a mim Pô, legal, pacarabia Você faz o que ama Faz o que gosta Todo dia eu só ia feliz Porra, que legal pra caramba É isso que eu sempre falo, galera Faça o que ama E jamais trabalhará Então vamos ver o trabalho aí Isso aqui vai ser meu escritório Vai ser minha mesa Aqui onde eu vou atender Meus patrocinadores Clientes Pessoas E aqui vai ser Onde vai sair as ideias Aí pro nosso canal Vamos pra cima E aí, pai? Tá curtindo Trabalhar com teu grupo aí? A mesa vai vir hoje aí E aí? É isso que você queria da sua vida, pai? Aqui vai sair algumas ideias Vai sair nosso curso Nosso livro Nosso PDF Tudo É impossível imaginar, né? Acho que nem é impossível imaginar, né? Não, tamo aí, né? As coisas acontecem na sua vida Vai se enrolar, não Quer dizer então Que o Cristiano Ronaldo Chuta No gol Achando que vai errar? Não Então pronto, pai Tá com nós Tô, guru Quista aqui hoje, sabe? Fazer mais ou menos isso Eu lutei Eu luto Não vai me achar Mas vamos pra cima É esse aqui Eu quero confiança Aqui nessa sala Aqui vai ser a sala das ideias, pai Aqui vai ser a sala Onde as pessoas vão vir aqui Pra produzir Pra ter ideias Pra chegar Mano, aqui tá torto Essa parede, tá não, vai? Deixa eu ver Tá torto pra caralho Essa parede Dá um livro, cara Não sei se vai dar pra pegar Essa parede torta ali Você tá fazendo ruim É Photoshop monstro Então vou tirar a foto aqui A galera vai achar que eu tô No Photoshop, mano Olha isso aqui, mano Céu, o cara é brabo De um pipa virou um logo De um logo virou uma ideia De uma ideia, tamo aí Olha isso Olha o trabalho, hein, pai Pesado? E aí, deve ser escrito É assim, não Céu, louco Aqui é onde a bruxaria vai acontecer Acredite nos seus sonhos Céu, louco, pai Tudo na mão Sem decalque É dom, né Esse trabalho Essa é o que eu sempre falo, né É isso aí, mano Tudo na mão Tudo nas canetas aí, ó Vou deixar Instagram dele aí, galera WhatsApp Se vocês quiserem produzir alguma coisa Na parede Só faz em parede, mano Ah, cara Faz quadro Faz tudo Por fim, se estamos lindos A gente faz Top, hein, fãs Seu escritório aí, ó Então é isso, mano Queria agradecer ao Alejandro aí Que se polibrizou o tempo dele Fez uma paradinha top aí pra nós E tá chegando os móveis hoje, galera Então hoje aí já vai ter o escritório pronto Vamos ver no que dá isso aí Tô finalizando o vídeo, galera Uma e meia-noite e pouquinho Uma noite e meia, isso mesmo E eu tô Meia-noite e meia não 11 e meia Aí eu tô Vou enrolar uma linhazinha aqui Pra eu empinar esses dias Esse dia eu não tive a oportunidade de treinar Correria total Eu dei minhas linhas tudo Pra molecada E, mano Eu preciso da ajuda de vocês, ó Vamos fazer essa pipa aéreo aí Mandar uma linha pra nós Fortalecer, né Tá junto com a gente aí Pra gente distribuir, mano Eu vou deixar todos os dados aí Falou, manda lá pro Toguro Vamos bugar o saque deles lá, galera Ou vamos Se que tiver de boa aí nessa quarentena Vamos mandar e-mail É... Isso, é aquilo Bora fazer acontecer A linha corrente Deixou nós na mão Deixou nós na mão no sentido que Ela falou que não é a hora de Sabe, de tá fazendo esse tipo de ação Mas vai manter o contato, né Linhazinha corrente Aqui, ó Isso aqui eu ganhei do doidinho Pipas, ó que legal, mano Aqui eu vou guardar de recordação, mano Que top, né, velho Fez parte da minha infância Acho que eu vou até enrolar isso aqui Pra ver, mano E... Ô, branco Vou enrolar isso aqui do aéreo, mano E fideliza no like aí, filha Tamo junto Vamos bugar o saque deles aí Queria agradecer pra todo mundo que tá junto Todo mundo que tá acompanhando Tô recebendo algumas doações aí Na porta de casa Tô pedindo pra galera receber Mas aconselho a não vir Foda, né Mas eu fiquei até sem jeito, sabe Um cara chegou hoje com Um monte de macarrão Vou fazer algumas entregas amanhã Vou fazer algumas ações Então vamos aí, mano Vamos ajudar Bora bugar Você que tá junto Fideliza Você que tá acompanhando Deixa aquele like Você quer ajudar Manda o direct lá pra mim Tamo junto, fellas Tchau, tchau Tchau, tchau